Olá pessoal, me pediu nesta semana para fazer a pele, só a pele, tá? Então eu decidi gravar só como se prepara a pele para maquiagem. Então eu vou fazer o seguinte, eu estou com um tônico aqui, um tônico líquido, que você vai escolher para o seu tipo de pele. Aí eu vou pegar, vou colocar no algodão, aí eu pego ele e passo no rosto todo. Eu gosto de passar o tônico antes, porque mesmo já tendo lavado a pele de manhã, eu gosto de passar para dar uma limpada. Se tem algum vestígio de filtro solar, alguma coisa assim, algum vestígio de maquiagem, que às vezes fica, apesar de a gente não poder ficar com maquiagem muito tempo assim para dormir, né? No dia tudo bem, para dormir não. Aí eu prefiro passar sempre um algodãozinho com o tônico. Olha aí, passei no rosto todo. Depois do algodãozinho, eu vou pegar então... Deixa eu prender o cabelo aqui. Aí. Eu vou pegar então o filtro solar que eu gosto de usar, que na verdade já é uma base, que é o filtro solar da Águia. Se você não vai usar o filtro solar, ou se você fala assim, Ah, Andressa, mas eu vou fazer a maquiagem para usar de noite e tal. Você vai passar a sua base de preferência. Eu já uso direto isso aqui, mesmo que seja para sair à noite. Ele tem... Essa cor que eu estou usando é o Peach. Aí eu passo... O meu rosto todo. Até peguei muito, porque ele rende bastante. Ó. Passo no pescoço também, para ficar tudo no mesmo tom. Aí vem, ó, espalhando. Dá a impressão sempre que vai ficar mais claro, mas no tipo de não, não vai. Porque o que é hidratante, a pele absorve. Né? O que é hidratante, a pele absorve. E fica só o tom da pele. Espalha. Pudinho. Passa aqui na pálpebra também. Ó, ele já está secando. Ele vai ficando seco, seco mesmo. Deixa eu prender meu cabelo de novo, porque eu prendi o cabelo que nem é uma lavadeira. Sempre é conceito. Mas vamos prender direito, né? Aí eu deixo aqui do meu lado, lencinho umedecido. Que aí eu aproveito para limpar a mão. Vamos prender de novo. Aí, acho que agora vai ficar. Isso. Aí? Aí eu vou pegar o corretivo aqui. Dá com o tem um grama. Eu uso o amarelo. Para mim, a olheira esconde. Tá? Que são... Esse é o corretivo amarelo. É para monstros arroxeados. É para monstros arroxeados. Eu gosto de passar aqui na alveira. No cantinho do nariz, né? É o rique-me-vermelhinho. Um pouquinho no pulso. Às vezes o pulso é um pouquinho mais escuro, né? Aí vem aqui... E vai batendo. Ó, já deu uma escondida. E vai... Espalha. Espalha e vai batendo, ó. Esse meu cantinho aqui, ele é vermelhinho. Passa na pontinha. E o bolso também. O bolso, por causa de depilação, sempre dá uma escurecida. Aí. Aí. Ó, acho que a pele já está ficando bem legal. Aí eu vou pegar um pó compacto do meu tom de pele. Eu prefiro usar pó compacto com filtro solar. Porque aí já fica tudo com filtro solar, gente. Muito mais prático. Mesmo que seja de noite. Às vezes você fica na luz, você fica lá no computador, assim, tá? Tudo isso também tem... A agressão sobre a pele da gente. Ó. Aí eu passo o pó. Por que me diz que não quero mais? Porque aí dá uma uniformizada. Aonde eu passei corretivo. Apesar que esse corretivo, ele fica bem legal. Porque ele não aparece. Agora que você consegue uniformizar bem ele, parece que ele some na pele. E por ele ser amarelinho, ele fica mais iluminado, assim. Ele fica mais iluminado, assim. Ele fica mais iluminado. E realmente é... E esco... Aí. Passo o pó. E é isso. Então, pessoal. As... É assim que eu preparo a minha pele. Faço a base, faço pó, faço coletivo E aí sim que eu vou partir para a maquiagem Ok? Então, noções de pele são essas aqui Qualquer dúvida, é só perguntar Tchau!